Esse bolo ele não leva leite, ele só leva ámido de milho, açúcar e ovos. Então são 5 ovos, 1 xícara de açúcar e 2 xícaras de ámido de milho. Eu vou fazer aqui e tomara que dê certo, eu nunca fiz ele não. Eu vi essa receita esses dias e fiquei super animada pra fazer e vou compartilhar com você agora. Então bora lá amiga! Música É um bolo com... ele era caramelado, caramelizado, sei lá, não sei falar não. Aí eu vou tentar fazer, tomara que dê certo. Eu vou colocar aqui açúcar e vou levar pro fogo pra desmanchar e fazer aquele meio. Quando tiver pronto, eu mostro como é que eu vou fazer. Música Tá untada, botei manteiga e farinha de trigo normal. Aí eu vou colocar agora o mel que eu fiz. Coloquei esse mel aqui. E vou colocar as bananas que eu cortei. Olha. Tomara que não caia o meu bolo. Deus abençoe. O bintalizangado. Ó, vou botar as bananas, ó. Deus abençoe. Ui! Ai. Ai, Jesus. Tem hora que o Rubem só quer meu braço. Tá na rede. Acho que esse bolo tem muita banana, viu? Ó. O bebê tá cantando por aí. Pronto, agora eu vou colocar a massa. Deus abençoe essa massa. As bananas. Porra! Tem banana aí, amiga. Não estraga, não. Faz alguma receita. Eu ia fazer doce, só que... Doce... Leva muito açúcar. Eu tô com um saco de açúcar, então eu ia usar todo o meu açúcar. Pronto. Fazendo e orando. Senhor, abençoe. Pronto. Agora vai pro forno. Já tá aquecido, pré-aquecido. Vou esperar 20 a 30 minutos. Orando também pelo gás. Vou botar no forno agora. Eu li as... Tipo rachaduras, porque eu fico apertando, vendo uma faca se tá bom. Vou tirar aí. Se tá bom, não sei não. Mas que tá bonito, tá. Olha que coisa linda, ó. Saiu soltinho, normal. Super facinho. O Rubem tá ali reclamando da vida. Quando esfriar um pouquinho, eu vou abrir. E aí Legenda Adriana Zanotto